Olá, bem-vindos a mais uma videoaula da HGP. Vamos falar sobre a industrialização. Ora, neste processo da regeneração, como já sabemos, da modernização de Portugal e também do seu desenvolvimento, vamos agora falar da indústria. Ora bem, até esta altura a indústria era a base de artesãos, era o que fazia o artesanato, todas estas fábricas eram fábricas, nas chamavam fábricas, eram manufaturas, eram problemas manufaturados que eram feitos à mão, manufatura, manu, mão, cá está, e era a base dos sapatos, a roupa, tudo isso era feito à mão. Era uma forma lenta, não é? A feita à mão demora mais tempo. E aqui vai aparecer uma coisa fabulosa em Portugal, que já vinha também de outros anos, já existia na Inglaterra, que é a máquina a vapor. A máquina a vapor é uma máquina que vocês têm aí no vocabulário, uma máquina que transforma o vapor de água quente, a energia, ou fazia pressão, como a panela de pressão, fazia com que o próprio vapor de água a ferver, fizesse mover a máquina. Isso vai ser uma grande invenção na altura, porque é assim que vão aparecer as primeiras máquinas. Não só as máquinas que já falámos, que vão ser introduzidas na agricultura, que falámos na última aula, mas também a nível das fábricas, destas fábricas. Então, no século XIX, então, vai-se introduzir a máquina a vapor, e que vai mudar muito a produção que se fazia, e até a transformação das matérias-primas, não é? Ora, então, o que é que vai acontecer? A utilização de máquinas vai, então, libertar vapor e vai aumentar a produção. E, então, temos aqui, como fala no vosso manual, três coisas muito importantes. Menos mão de obra, ou seja, é preciso menos homens, menos pessoas para fazer o mesmo trabalho, que a máquina faz. Em menos tempo, a máquina trabalha mais depressa, consegue produzir mais depressa, e o menor custo, não é? Apesar das máquinas não inicierem caras, mas depois sai mais barato. Sai mais barato do que estar a pagar a muitas pessoas para fazer aquele trabalho mais devagar, e aí, é menor custo. Três coisas, atenção, fixar maior produtividade, em menos tempo, e mais barato. Mais produtividade, maior, mais produtos, menos tempo, e mais barato. Eu disse isso três vezes para vocês fixarem mesmo. Ora, então, o que é que diz aqui no próximo parágrafo, que muitas oficinas artesanais, pequenas oficinas, mas com as garagens pequeninas, vão dar lugar a grandes fábricas, onde vão trabalhar centenas de homens, que se chamam operários. Operários porque operam, operam, quer dizer, não é operar só a nível de medicina, operar quer dizer trabalhar com uma máquina, pô lá a trabalhar. Deem ser operários. Mas nem tudo foi positivo. E falei no próximo parágrafo exatamente que as condições de trabalho deles nas fábricas eram miseráveis, as mulheres ganhavam muito menos que os homens, e às vezes havia trabalhos nas fábricas que o trabalho era muito idêntico, atenção, e os homens ganhavam mais, e até vai acontecer a exploração infantil, o trabalho infantil. As crianças, muito cedo, às vezes a partir dos oito anos, já começavam a trabalhar nas fábricas. Claro, dentro do trabalho que eles conseguiam fazer, da força que tinham já na altura, que não era ainda como se fosse um adulto, mas começavam a trabalhar também. E isto porquê? Porque as famílias eram pobres, essas pessoas do povo que me envolviam nas cidades, e então os filhos eram bons trabalharem porque era mais um dinheirinho que entrava em casa, porque eles passavam mal. Aliás, na página ao lado, vocês reparem que temos aí uma fotografia que mostra que estão aí duas crianças, e não derramam por ser crianças, a trabalharem com uma máquina, não é? Alguns nem tinham dinheiro para comprar sapatos, vejam nessa fotografia, os sapatos eram quase um luxo, era uma coisa muito cara, que nem toda a gente tinha acesso. E então, digamos que havia trabalho infantil, e as mulheres também ganhavam menos que os homens. Outro ponto importante aqui na nossa situação da industrialização é que vemos que há duas zonas litorais que se vai desenvolver mais nessas zonas as indústrias. Ora, e para já, as zonas litoral, porquê? Litoral porque estão à beira do mar. Estão à beira do mar porquê? Porque o mar e os rios eram um grande meio de transporte que era utilizado, quer para trazer as matérias-primas que eram necessárias de trabalhar, não é? Quero para levar os produtos já prontos para vender para outros países. Daí, muitas vezes, ser perto do mar estas zonas industriais, não é? Duas zonas industriais que vamos ter em Portugal, e ainda hoje, também ainda se refere um bocado, ainda se nota um bocado isso, que é no norte. Temos aí na primeira bolinha. No norte, que é a zona do Porto, Braga e Guimarães, onde, precisamente nesta altura, predominavam as indústrias tésteis, ou seja, que faziam tecidos, não é? E também, mais a sul, na zona de Lisboa, Barreiro, Setúbal, onde se encontravam mais as indústrias metalúrgicas e de química. Cá está, químicas faziam adubos químicos, por exemplo, entre outras coisas. E também, metalúrgicas, tinha então, começa-se cá também a fabricar coisas e peças em ferro. Não era só já a Inglaterra, nós também começámos a fabricar muitas coisas em ferro, que eram necessárias não só para a agricultura, para a própria indústria, não é? E para o dia-a-dia das pessoas. Aí, fala que nestas regiões, em baixo, a concentração de fábricas também trouxe a poluição. Na hora que há estes máquinas, trabalhavam o vapor e vão agora passar também a trabalhar a carvão, não é? Para fazer a tal combustão, porque o carvão fazia aqueles teintos fechados à água a ferver e a pressão da água ao vapor saía só para o orifício para obrigar, então, as máquinas a trabalhar. E o que é que era utilizado? Era utilizado o carvão. E nós chamamos de carvão a arder, que liberta muito fumo e começa aqui também a haver grandes problemas de poluição. Se bem que as pessoas, nesta altura, nem sequer ainda pensavam nisso. Mas como é que começa a haver, nesta altura, também a questão da poluição? E também, poluição não só a nível do ar, mas também a nível do ar, não é? E também da aquática, não é? Porque muitos resíduos das fábricas começam, digamos, os lixos, não é? O que não se aproveitava, começa a ser enviado para os rios e para os mares. Começa aqui um bocado pelo problema da poluição, que nós ainda hoje debatemos com ele, não é? Pronto. No entanto, o resto do país, a maioria do país de Portugal, continuava a se dedicar à agricultura e à criação de gato. Nem toda a gente vinha, alguns vinham para a cidade, no fundo, à procura de emprego, mas nem todos conseguiam. Agora, reparem-se, vamos aí à página do lado, vamos aí ver na página 76, temos este quadro que eu aumentei para nós percebemos ainda melhor. Então, reparem, temos aqui as grandes diferenças e vários ítimos diferentes, vejam bem, entre a produção artesanal e a produção industrial. Então, vamos ver. Vejam aqui o local de trabalho. Na produção artesanal temos uma oficina, um lugar mais pequeno, não é? Na produção industrial é uma fábrica muito grande, logo o espaço muito maior. O nome dado aos trabalhadores na artesanal são os artesãos e, a nível da produção industrial, são os operários, são as pessoas que operam. Operam quer dizer que mexem, que põem as máquinas a trabalhar, que mexem nas máquinas. São os operários. A quantidade de trabalhadores na artesanal, já mesmo são poucos trabalhadores, é o passo que na produção industrial são muitos trabalhadores. A energia utilizada na produção artesanal, digamos, temos a energia humana, a força humana, a força animal, ou a eólica e a hidráulica. A eólica já sabemos que através do vento, pode ser através de moinhos de vento, ou através da água. E hidráulica quer dizer a água, pode ser também no rio, uma roldana, tipo uma nora, não é? Ou um moinho que faz rodar, e qualquer coisa, e que aquela máquina funciona através da força da natureza. No caso da produção industrial, o carvão. O carvão é a fonte de energia principal. É o carvão que vai arder, que vai fazer com que a água ferva, e esse vapor que a água deita, vai ser utilizado, então, para fazer movimentar as máquinas. Atenção, isto é fundamental fixar. O vapor é a energia fundamental no século XIX, para que as máquinas funcionem. Entretanto, na distribuição das tarefas, o artesão controla todas as tarefas, a artesão faz todas as partes da construção de uma peça ou de um calçado, ao passo que na produção industrial, o operário especializa-se apenas numa tarefa, apenas numa parte da produção daquele produto. Cada um faz uma parte da produção, ao passo que o artesão faz praticamente constrói toda a peça. No tempo de duração, claro, de produção, o tempo é maior. Na parte artesanal demora mais tempo, é feita à mão, demora muito mais. E na produção industrial, com a ajuda das máquinas, digamos que o tempo é menor. Quanto ao ritmo de trabalho, claro, o trabalho na produção artesanal é mais lento, e na produção industrial é mais rápido. A quantidade que se produz, pouca quantidade na artesanal, e muita quantidade de produtos feitos e fabricados na produção industrial. Também, as características dos produtos, são todos diferentes, apesar de o artesão tentar fazer, por exemplo, três objetos iguais, como é feito à mão, é impossível sair exatamente da perfeição iguais. Há sempre ali uma pequena diferença, por isso que são, acabam de ser todos diferentes. Não é? Há justamente, por isso que têm mais valor. Também, na produção industrial, isso já não acontece. Porquê? Porque são todos iguais, são fabricados em série. As máquinas fazem aquilo, saem exatamente iguais todos uns aos outros. As características, então, dos produtos são estas, e também a última, a caso dos preços. Claro, a produção artesanal, digamos, é mais cara, não é? É feita à mão, demora mais tempo e é mais cara, e, feito mais depressa, os produtos são feitos muito mais rapidamente e acabam de se tornar mais baratos. São estas as grandes diferenças entre a produção artesanal e a produção industrial, que são bastantes, como podem ver. Pronto, e esta é a parte da matéria, então, da industrialização. Espero que tenham percebido tudo. Há uma dúvida, vamos falar nas aulas também. Podem rever o vídeo, sempre as vezes que forem necessárias, e cá estaremos para a próxima videoaula. Então, gostei muito de estar convosco. Até à próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho